Bom dia, gente! Como vocês estão? Estou aqui no lindo do Rio de Janeiro. Vamos passear comigo hoje! Oi, gente! Eu já estou aqui na rodoviária, no terminal Tietê. Estamos aqui farofando. Estou indo lá para o Rio, gente, na quarta-feira amanhã. Tem festa. A festa da Rieti Castrucini. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Na quinta a gente vai para a praia. Na sexta a gente vai embora. E o que eu for fazendo, eu vou gravando para mostrar para vocês. Já estou aqui no ônibus, me preparando para viajar. Com a minha almofadinha de emoji, com o dedo da Dani fazendo graça ali. Dá oi, meninas! Já comecei. E o Rick aqui do meu lado, o Rick na janelita. Cheguei no apartamento, gente. Tão bonitinho aqui. E olha essa vista. E olha essa vista do quarto também, gente. Eu amei. Foram seis horas de viagem de São Paulo até aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acho que eu consigo ir dormir no máximo umas três horas. Então eu vou dormir, descansar um pouco. E eu vejo vocês mais tarde. E aí a Daiane Portela chegou no AP. Então nós saímos para almoçar. Olha o tamanho da carne da Daiane. Tiqueira. E o da Ingrid. Cadê a Ingrid e o seu? E depois, claro, a gente foi molhar o pé no mar. Oh, lugar bonito, viu? E mais tarde, a gente foi se arrumar para ir para a festa de um milhão da Kate Castricinho. E olha quem está maquiada e pronta. Cabelinho cacheado. Vestido no corpo. O Rick está pronto também, ó. Vamos para o casamento, amor. Olha as costas desse vestido, gente. Adorei. E tem DIY também nesse vlog. Eu comprei essa máscara de carnaval e paguei R$2. Comecei retirando todo o relevo dela. Eu poderia tirar esses glitters também. Mas como eu vou colar tecido em cima, ele não vai aparecer. E também retirei essas fitas para colocar uma nova no lugar. Agora recortei um retângulo de velboa, esse tecido peludinho. E usando cola de silicone líquida, eu vou colar o tecido por cima. Aqui na parte dos olhos, faça um picote no tecido antes de colar. Para facilitar depois o corte. E vai colando e passando a mão para modelar bem. E enquanto a cola ainda está meia molhada, levante as pontas e passe uma nova fita que combine com a máscara. E não esqueça depois de colar essa parte novamente. E para deixar a fita mais fixa ali, unindo ela nas pontas, eu utilizei cola quente. E depois é só recortar todo o excesso de tecido, deixando no formato da máscara. E ficou assim. Para o acabamento lateral, eu vou usar uma fita de cetim de 2cm. E vou colando em toda a lateral com cola quente. Cola um pedaço na frente e o restante eu colo atrás. E faça isso em toda a volta. Olha, ela já ficou linda assim. Mas o charme vem agora. Colando renda por cima. Faz ali do mesmo jeito do tecido. Passa a cola e vai moldando com a mão. E retire também o excesso de tecido, ficando assim. Hum, mas eu acho que está faltando luxo aí. Vou colar então pérolas em toda a parte de cima da máscara. E strass em toda a parte de baixo dos olhos. E olha só que perfeita que ela fica. Gastando bem pouco, você já tem a sua máscara de gala. E eu fiz uma masculina também. Usei tecido, fita de cetim e cieninha nas cores pretas. Agora, bora para a festa? Oi, gente linda. Já estou aqui na festa da Kate Castricilin de 1 milhão. Está tudo muito lindo por aqui. A Day está aqui comigo também. Já pedi meu saquê de morango, gente. Adoro saquê. Vou me acabar no saquicão. Vou me acabar nesses doces aí, né? Os shoes estavam uma delícia, gente. Gente, olha só isso, muito demais. Essa da Kate está bombando. Oi, Nath. Olha, gente, eu sei, está aqui. Contei com ela, mas ela muito extensa. Eu também estou aqui hoje. Gente, eu não sou mais amosa. E é o melhor. Olha o tamanho da Fernanda, gente. Ela é a minha vida de tamanho. Quando tem gente dançando, as meninas estão aqui tudo digitando na internet em vez de dançar. O que é isso? E comendo. Comendo, né, Amanda? Tá gravando? Tá gravando? Tô chegando, hein? O que é isso, hein? Pois é, o que é isso, hein? Mas só de castigo. Gente, já cheguei da festa da Kate Castricina. Tô falando baixo porque já vou todo mundo dormir aqui no apartamento. Vou ter que me desfazer dessa maquiagem linda que a Day fez. Já foi todo mundo dormir, só que não tá eu e mãe aqui. Bom dia, gente! Como vocês estão? Oi, gente. Onde a gente tá, Dani? Onde a gente tá? A gente vai mostrar. Vamos ver se vai aparecer. Deixa eu não parar. Ai, tá. Vai ler. Mas vai aparecer. A gente não tá no The Voice. A gente só tá na Globo. A gente vai ir na Globo aqui fazer um cadastro. A gente tá no projeto. A gente vai ter que ir ao remolê. Eu acho que a gente não vai conseguir entrar aí, não. A gente vai pular o portão e sair correndo. Ai, gente, eu vim pra ver o Bruno. Ai, gente, eu vim pra tentar a sorte na vida. Só que o Bruno tá em externo, então eu vou embora pra casa. E aí, gente? Estamos no próximo lugar, amor. A gente veio aqui na jacuzzi. Ai, tão quentinho. Tão gostoso na praia, mas eu vou entrar, né, amor? Não. Muito frio. A gente foi pra casa. Tá muito gelado. A gente veio aqui aproveitar um pouco. E depois de aproveitar o dia, eu fui tirar o meu cochilinho. Oi, gente. Tô aqui no bar comendo. Olha que amor. Mas eu tô com duas pessoas aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Se arrumem, meninas. Se arrumem. Se arrumem aqui. Espera aí, será que não? Vamos ver quem conhece. Conseguem pegar as duas juntas? Vai. E esse monte de luz na nossa cara? Espera aí, Daniela. É um efeito especial. Espera aí, espera aí. Segura aí. Segura. Isso. Espera aí. Oi, Niki. Ai, gente, tá com a Niki e a Cissa. Oi, gente. Eu tava falando pra ela. Quando eu pensei em fazer o canal de DIY, o primeiro canal assim que eu achei, a primeira vez foi delas. E eu me inspirei nelas também. Então, tá sendo um prazer conhecer as duas aqui. Tá sendo muito legal. A gente tá muito feliz. Tem que vir mais de ver. De verdade. Agora eu tenho um quarto de ossos aqui pra casa. Antes de você vir, eu vou botar a Dani. Ah, isso. Eu adorei. Já vou vir semana que vem. A gente vai andar mais um pouquinho por aí ainda. Vocês não vão embora. A gente vai começar o público de restaurante e restaurante. Já fechou. E agora eu vou ali conversar com o meu amigo lá de trás. Vai, Dani. Vai, Dani. Beleza, bela coisa. Vou conversar ali, gente. Eu vou mostrar, mas eu não posso mostrar, né, gente? Não, eu vou mostrar. É o ator, Nando Rodrigues. Ele tá ali no zumbar, gente. Ah, mas eu tenho vergonha de ir lá. Vamos ver. E aí, meninas? Dá um tchauzinho aí. Tchau, gente. Beijo. Bom dia. Bom dia, gente. Estamos saindo do apartamento. Vamos ali na praia tirar foto. Quem tá aqui comigo? Cara de sono. Gente, essa é a Ingrid, irmã da Dai. Um amorzinho também. Ai, quem fala, né? E a gente levou pra casa. Olha o tamanho, gente. Fica de pé, Dai. Olha o tamanho da pessoa, gente. É muita sacanagem. Ela foi pra festa com um salto gigante. Acho que você virou a foto. O tamanho da pessoa do meu lado. Fica parecendo um pote. E olha como a gente tá longe da praia. Chegou. A gente vai ali agora tirar umas fotos. E gravar um pouquinho. A gente não canta, né? Não. Quero morar aqui. Quero ser uma salvação. Né? Olha que bonito. Sem atividade. E eu quis aproveitar muito esse dia. Porque já estava pra voltar pra São Paulo. Eu pulei, tomei sol e fui pra piscina. Oi, gente. Tô aqui na piscina com a Dai. Tá gostosa, né, Dai? Tá quentinha. Muito boa essa piscina. E... Ai, tá quentinha. Mas eu tava com o corpo quente. Então, peraí. É da minha salvação. A Dani, eu tô com no sol. Bora mergulhar? É, gente. Mergulhe nessa vida. Viaje muito e aproveite cada detalhe. Essa é uma das minhas metas desse ano. E com um pouquinho de esforço, eu vou conseguir conhecer vários lugares. Acredite acima de tudo. E busque sua felicidade. Corra atrás de seus sonhos. E você aí, gosta de vlog assim? Me conta aqui embaixo que eu posso trazer mais vezes. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.